Mano, é que o Osiris acha ainda mais equilibrado, né, velho? Os caras não conseguem fazer um carro melhor que ele, mano. É, só que esses carros novos foram feitos pra essas corridas acrobáticas, entendeu? Então a física deles é melhor pra isso. É, mas sabe a merda? Agora na outra corrida que a gente tava fazendo, um dos tubos lá tava mal colocado. E o carro é tão colado no chão que ele pegou o bico no tubo, mano. Eu dei uma pirueta no meio do tubo. Dá pra ver? Pirocão azul. Ih, ó, pirocão azul ali, hein? Pirocão azul, vermelho do lado. Ih, ó, pra te inspirar pra baixo ali, ó. Big Blue, hein? Pô, tu não vi a cor, velho? Eu tava olhando pro espiral. Eles enganaram, hein? Eles enganaram, hein? Cara, que mirado pro pirocão e não vi o que é aqui. Caralho. Pirocão é assim mesmo, né, velho? Extrai. Caraca, o Bruno aqui, mano? Mas nessa cor também, né? Pirocão colorida. Rainbow. Não gosto não de um napolitano? Napolitano. Aí, voltei. Vem uma mulher aqui ver o meu apartamento. A Clefairy, né? Pegou aquele fêbo aí? Ah, vai tomar no cu, Doctor? O que? Eu não fiz nada. Caralho. Tá em segundo. Vamos subir, vamos subir, hein? Uou, filho. Mas o Bruno tá em primeiro. O Big, o Big, o Big. O Bruno é outro também. Big Black Cock. Ah, errou. Passa que eu li. Ai, meu Deus do céu. Ponto que pariu. Caraca, ele raspou malzão. Big Red isso aqui, hein? Ah, eu não creio. Eu não creio. Aproveita que você tá aí no banco. Oi. Troca o teu DNS também. Caraca, gigante o bagulho. Eu, ah, eu só testei conexão. Mas eu vou trocar. Troca o DNS. Cara, o Doctor, o bico tem que tá virando pra baixo. E bico? Do RE? É. Como assim? Ele tá batendo, ele tá virando pra baixo. Olha lá, todas as vezes. Caralho. Você fez o que? Você arrastou, você jogou, você fez... Você tá falando no All Ride? É, cara. No espiral All Ride. Ah, eu não raspei nada, não. Hum, meu carro não chegou não, hein, cuzão. Caralho, muito pica essas corridas, velho. Ah, é, rapaz. Caraca, meu carro não chegou, viado. Que merda. É, meu quase não chegou também. Tô na piratote agora. Caralho, esse espiral é loucura, hein? Nossa. Caraca, bem maneiro, hein, mano. Ah, espiral preto também, não? Não. Olha a barraca do seu Zé aqui, ó. Moleque, seu Zé patrocinando as corridas novas. O Zé tá com tudo. Pô, saí todo errado do negócio. Mano, essa corrida aqui tá muito boa, velho. Tá muito boa mesmo. Tá bom, mano. Caraca, precisa ir em todos os lugares, mané. Paga um patrocínio forte. Ele misturou os bagulhos das corridas antigos. Gastou o dinheiro, velho. Gastou o dinheiro. Ah, que pariu. Será que ele vai estar nas Olimpíadas? Ah, eu acho, hein. Ele vai vir pro BGS. Nossa, velho. Na BGS. Ele deve fazer o energético do seu Zé. É. Como assim. As Olimpíadas aí, né? Teu Zé Energy Drink. Teu Zé Energy Drink. Eu vi uma superação e sorte de sucção. Moleque. Delerente. Nossa, que drift, cuzão. É, passou, né? Esse carro aqui não faz Z pro saco. Quem tu arma X é o próximo. Que isso? Tô fudido aqui. Fiquei fudido no teleporte, sacanagem. Eu gostei do... Eu gostei do... Alguém veio com muita vontade de passar e se fudeu. Vejou o poste. Acelera. 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 Vai, tem que chegar, mano. Essa espiral aí é sensacional. Pô, esse Red Mamba foi suave. Muito melhor do que os antigos. Bem melhor. Com certeza. Sim, não. Muito mais estável, né, mano? Porra, aquele Red Mamba é do inferno, mano. É mais um All Red, uma mistura, sei lá. Vamo lá, vamo lá. Oi, a câmera do jogo ficou muito boa, né, viado? É. Porra. O ruim é que com as corridas terrestres não é assim, né? Com aquela câmera zoada. Caraca, mané, é muito... Ai, essa Mamba aqui tá irada, hein? Ai, hein. Eu passei de alguém, acho que foi o André. Foi eu. Eu saí de segundo pra último e o Gator me zicou. O que tu falou? Que isso, hein, André? Ai, já era. Último. É, eu fiz um Drift aqui na parte que tem uma voltinha ali em cima. Que porra, DK. Drifting King. Que King? Não, não, não. Tá, Bator, o que quer dizer? Doido come? Doido come? Qual o que me interessa? Ué. Eita. Eita. De graça, gente. Caraca, André Menezes aqui, ó. Nem. 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 Vem. Deu a volta no. Vai nada. Vou dar uma volta nele. Vai nada, vai nada. Vai embora. Vai. Tem uma ruizão. Caralho. Nossa, beijo. Mostra. Eu sou sou humilde. Entendi. Ah, não. Puta aqui, pare. Putz. Ih, Gão. Esse puta que poriu foi o que eu senti? Foi. Foi mesmo. Tá suado. O Rocket? Olha quem tá na cola aí no Red Mamba. Isso aqui é só um aperitivo que os criadores vão fazer, hein? O Seu Zé tem que ter uma odd marketing, né? Ele coloca a barraca virada pra... Virada pra fora, né? Mas é pras câmeras, o André. Pras câmeras, né? É, o piloto não consome o produto dele, não. O Zé tá bolado. tá bolhado vou te passar eu falei eu vou te alcançar eu acho que vai passar no tubo tá maluco faz curva muito bem também você alcança nossa tá lotado de que é Clefairy tá tá indo da jaula tá indo da jaula tá pertinho mesmo hein eu aqui na curva o negócio fica diferente a minha piroca eu tô fudido mesmo a filha da tranquilo não vejo ninguém não é também tô tô sozinho aqui faz uma duas horas isolado aí última volta 2 minutos qualquer coisa acho que dá hein eu saí tu caiu boa aí ó o que tá acontecendo primeiro primeiro aqui dos bagulhos da volta entendeu ah viado correga aí correga no molhado ó pelo menos vou terminar aqui de boa terminar primeiro né doc é caraca aí cheguei de first hein pode acontecer muita coisa ainda mas o carrega ainda não acabou né pô se fosse 3 voltas bora ai 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 os criador vão fazer uma loucura com isso aqui cara na moral rapaz eu quero ver o skill test é só isso que eu quero ver por isso que o teste vai ser sofrimento mano hã é se o teste eu não tô aqui muito bem primeiro e o Igor caiu é tá todo mundo caindo ó a machiste caiu também tô só quicando os adversários porra aí bruno o bruno tá rodando o DTOS todo mundo aí caralho o bruno desapareceu na minha frente mas eu tô aqui ainda eu também tô aqui ó agora eu caí e eu terminei quem tá em segundo eu 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 patifão show já entrou no eu tô longe bruno não me derruba não caralho já entrou no tubo tô tô no tubo ih então vou ter que derrubar hein não 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 entrei não oh de fato o osilis pra fazer esses tubos aqui é esquisito hein mano ah foi sozinho pô ele sai do chão mano tem que ir fazendo pirocote rodando ele não é eita pirocóptero pirocote oh yeah valeu abrisse ah lá first first obrigado senhor nossa mandei mais um drift aqui que minha nossa é segundeira né valeu bruno pelo DTOS nos cara tá valendo já o que importa é a colocação cuzão tá velho não faz isso comigo não cara pudeu Andra caraca porra cadê a evolução da galera ficou estranho